Amor, improvável Amor, improvável Alguém como entre nós, sou mesmo idioma Eram tantas as diferenças que eu achava que não havia uma forma De haver um amor, então perdi o meu foco Mas depois notei que não era diferente, sentíamos um pelo outro Ironia do destino, ou o destino certo? Mas está por certo, porque é que é improvável? Às vezes imagino, o que está por perto Mas é um grande medo, dele ser incerto Diferentes classes sociais, diferentes ideias E um sentimento a tentar igualar tudo Se possível talvez não, mas por esse sentimento eu luto Luto e vou até o fim Eu vou atrás do oculto porque eu sei que está aí Luto e vou até o fim Eu vou atrás do oculto porque eu sei que está aí Amor, 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 improvável Improvável Amor, improvável Oh amor, amor, improvável Improvável Amor, improvável, improvável Não há nenhuma certeza, mas vou tentar amar Eu vou tentar amar Por vezes eu fico perdido, sem saber o que vai acontecer Porque o futuro continua a Deus a pertencer Quero um caminho certo, mas vermo é poder Então eu luto, talvez irei vencer Eu vou, vou até o fim Você que está aí Vou até o fim Amor, amor, improvável Improvável Amor, improvável Amor E vou até o fim E vou até o fim Improvável Amor 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 Legenda por Sônia Ruberti